Fala galera, beleza? O Quadrado Mágico de hoje traz a vocês os jogadores que defenderam apenas um clube em toda sua carreira. Francesco Totti Carrigg jogou pelo Liverpool em 1996 até 2012. O Skulls Jogou pelo Manchester United nos anos de 1993 até 2013. Maldini Jogou pelo Milan de 1984 até 2009. Música E 2014 no Manchester United. Música 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 Jair Neville jogou nos anos de 1992 até 2011 pelo Manchester United. Música 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 Marcos do Palmeiras O jogador atuou entre 1992 até 2012. Música 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 Rogério Senna do São Paulo jogou entre 1990 até 2012. Música 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 Puyol, pelo Barcelona. Ele atuou entre 1999 e 2014. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like. E sempre lembre-se, a vida só gosta de quem gosta dela. Até a próxima. E aí 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 E aí